O Evangelho de hoje começa com uma das frases mais eloquentes do Evangelho. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Essa frase tem um impacto impressionante. Não apenas porque nos apresenta João Batista, mas porque não nos apresenta como o homem enviado por Deus. Um homem que Deus mandou para cumprir uma missão. A última missão antes da vinda do Messias, preparar um povo para ele disposto. O texto continua dizendo, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem a fé por meio dele. A luz é apresentada como uma metáfora da fé. Porque a fé é como uma alvorada que acontece em nosso interior. Aquele que passa da incredulidade para a fé, é como alguém que passou da luz às trevas. A luz de Deus passa a brilhar em seu interior. O seu entendimento se torna elevado por um impulso sobrenatural. E ele passa a conhecer todas as coisas a partir daquela luz sutil, imaterial, infusa por Deus em sua alma. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Isso é muito importante, porque em nenhum momento João Batista quis ocupar o lugar equivalente ao de Cristo. Quando nós lemos escritos de historiadores antigos, como Flávio Joséfo, por exemplo, nós vemos que ele teve uma popularidade extraordinária. Flávio Joséfo dedica mais páginas para falar de São João Batista que de Jesus Cristo. No entanto, Nosso Senhor é a luz. E São João Batista soube se colocar no seu lugar. Apesar de sua fama, apesar de sua repercussão, apesar do impacto que ele causa, ele não é a luz. Ele apenas é um mártir da luz, ele é testemunha da luz, ele aponta para a luz. Ele fomenta no coração dos homens o desejo de ver a luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? Os sacerdotes e levitas de Jerusalém, depois nós vemos na continuidade do texto, enviam alguns fariseus. Estes homens que eram também populares por causa da sua piedade. Eram populares por causa da sua religiosidade. Eram considerados judeus exemplares. Eram, entre os judeus, aqueles que tinham convicções mais sobrenaturais, diferentemente dos saduceus, que não criam na ressurreição, nem na mortalidade da alma, nem nos anjos, nem nos demônios, esses acreditavam em tudo isso. Mas eles vão até São João Batista, a mando dos sacerdotes e dos levitas, para tentar encaixar João numa de suas categorias. Daquelas que aparecem, preditas no Velho Testamento. Em primeiro lugar, perguntam, quem és tu? E o Evangelho nos apresenta uma espécie de ironia. João confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Messias. É interessante isso, não é? O texto está dizendo, João afirmou e não negou. João fez uma afirmação e não uma negação. Ele fez uma afirmação. Eu não sou. A afirmação é em si uma negação. E a negação, enquanto tal, é chamada de afirmação. Ou seja, o que João Batista tinha como consciência, era exatamente que ele não era. Ele sabia quem ele não era. Essa é a humildade que nos leva até o substrato último de quem nós somos. É impressionante a precisão disso que diz São João. Porque, na verdade, por nós mesmos, nós não somos realmente nada. Tudo que somos, somos apenas porque Deus nos faz ser. O ato de ser é como uma outorga que Deus nos faz, sustentando-a. É ele que nos faz realmente ser. São Tomás tem uma metáfora muito bonita. Ele diz, assim como a luz atravessa a poeira e a torna iluminada, o ser divino atravessa todos os seres. Com a diferença que atravessando-os, os faz ser. Portanto, ele nos sustenta no ser. Mas se ele nos deixasse de sustentar um único instante, nós voltaríamos ao nada. Nós não seríamos. Por isso, João confessou e não negou. Confessou. Eu não sou. Eu não sou o Messias. Ele vai direto ao assunto. Os fariseus chegam fazendo uma indireta. Quem és tu? Ele já começa dizendo, se vocês estão pensando que eu sou o Messias, eu não sou. Eu não sou o ungido. Eu não sou o Messias de Deus. Eu não sou aquele que Deus enviará para realizar a obra redentora. Não, eu não sou. Eu não sou. Ele tinha consciência plena de quem ele não era e de que ele não era. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? Porque Elias, de acordo com o segundo livro dos reis, foi arrebatado para os céus. O profeta Malaquias, no final da sua profecia, diz que Elias voltará para purificar os filhos de Levi. E, de fato, mesmo na tradição antiga da igreja, essa crença judaica, de alguma maneira, é conservada. Os judeus achavam que Elias iria vir antes do retorno do Messias, e os padres da igreja afirmavam que Elias há de vir como uma das duas testemunhas, juntamente com Enoque, para o tempo da grande tribulação. Para pregarem durante esse tempo em que a igreja será duramente perseguida. Então, João Batista diz, não, eu não sou Elias, eu não sou o próprio Elias que desceu do céu, e tampouco, como alguns intérpretes interpretam a partir de outros textos, uma reencarnação de Elias. Não, eu não sou. eles perguntaram, és o profeta? Porque Moisés havia profetizado, virá depois de mim um profeta, a quem deveis escutar, ele será grande, será poderoso em palavras e obras, etc. Moisés estava profetizando o Messias. Notem, ele não está dizendo um profeta, mas o profeta. És tu o profeta? Portanto, como se perguntasse, és tu o Messias? Ele respondeu, não. É muito interessante que as respostas de João Batista, elas vão diminuindo. Eu não sou o Messias, não sou e não. As três perguntas repetem a constante. Quem és? És tu? És tu? Quem és? e a resposta vai sempre diminuindo. Eu não sou o Messias, não sou e não. Isso como que realiza quem ele é? Convém que ele cresça e eu diminua. ele precisa aparecer, eu preciso diminuir. Assim como uma estrela da alva desaparece com a chegada da luz, eu preciso ser ocultado, eu preciso diminuir, eu preciso não ser para que ele seja. isso para nós é muito importante, porque no final das contas nós não queremos diminuir, nós sempre queremos crescer, nós sempre queremos uma posição de destaque, nós sempre queremos mais e mais e mais brilhar e é necessário fazer com que Cristo apareça, com que a vida dele apareça em nossa vida, com que o seu ser seja, por assim dizer, revelado através do nosso ser, nós temos que ser uma transparência dele. João Batista é o homem do advento, porque ele é o homem que imediatamente antecede a vinda do Messias e portanto todo o seu ser não passa de uma transparência para o ser dele. Ele não é outra coisa senão um auxílio para enxergá-lo melhor. E que maravilha quando nós aprendemos a lição desse esvaziamento depurarmos de tal modo a nossa personalidade que o nosso eu diminua dia após dia, que apenas Cristo possa transparecer através de nós, que ele brilhe, que o seu ser refugia, que a sua glória apareça, que os jovens o conheçam, perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram, o que dizes de ti mesmo? Quem és? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, eu sou a voz, ou seja, eu não caibo dentro dos vossos rótulos, das vossas etiquetas, das vossas categorias, eu sou uma voz que vai gritando por todos os lados, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, eu sou uma voz, assim como uma voz ressoa e passa, assim como uma voz grita e você não sabe de onde veio, assim como uma voz reverbera e comunica os seus ecos, assim como uma voz é bradada e ao mesmo tempo desaparece, este sou eu, eu não posso ser pego, eu não posso ser tangido, ninguém pega uma voz, ninguém pode segurar uma voz, prender uma voz, uma vez que ela foi ressoada, eu sou a voz que no meio do deserto, desse novo êxodo, dessa nova páscoa, grita, preparem o caminho do senhor, ele está voltando, ele está vindo, preparem o caminho do senhor, aplaimai a estrada, é a imagem de Isaías 40 que liamos no domingo passado, ora, os que tinham sido enviados, pertenciam aos fariseus, e perguntaram, por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você mergulha o povo na água, os judeus estavam acostumados com esse rito, por que quando alguém chegava em Jerusalém, antes de comparecer no templo, precisava lavar-se, precisava ser purificado, e nesse gesto de João, nós temos uma atitude disruptiva, por que ele está lavando o povo e cadê o templo? Ele está lavando o povo, mas cadê o sacrifício? Ele está lavando o povo, mas cadê o cordeiro? Na sequência, nós estamos em João capítulo 1, nós veremos os primeiros discípulos de Jesus, que eram discípulos de João, que veem Jesus passando, e João diz, eis o cordeiro de Deus, e eles vão atrás de Jesus, até que Jesus olha e diz, que procurais? Ele diz, mestre, onde moras? em outras palavras, onde é o teu templo? Vinde e vede, eles vão e passam com ele toda tarde, ele é o templo, ele é o novo templo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o novo sacrifício, ele é a palavra, a nova Torá, ele é a lei, portanto João diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias, ele está falando de uma atitude tipicamente reservada aos escravos, desamarrar as sandálias do senhor quando chega em sua casa, o que João está dizendo é, a minha missão termina quando a dele começa, eu não vou desamarrar as sandálias porque quando ele chega eu desapareço, isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, em Betânia, na Transjordânia, não da Betânia que está perto de Jerusalém, onde João estava batizando, essa outra Betânia está no sul, e é muito interessante, porque a palavra Betânia significa casa dos pobres, casa dos pequenos, João estava ali, na casa dos pequenos, dessas testemunhas de Deus, que dia após dia nos interpelam, nos questionam, na autenticidade da nossa fé, e é ali que ele realiza sua missão, a sua virada de consciência. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que sem Cristo nossa vida é a ausência, ela não tem significado, faltando o logos, tudo falta, faltando o verbo, a palavra, o sentido, a ordem, a verdade, a luz, tudo falta, por nós mesmos, nós não somos nada, é por isso que São Paulo diz, estáis sempre alegres, rezais sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo, nós precisamos nos alegrar, orar e dar graças, justamente nessa ordem, se Jesus Cristo para nós é a essência, seria o sentido, se sem Ele tudo é nada, se nós precisamos ser mergulhados nele, se nós precisamos diminuir para que Ele apareça, nós temos que entender que Ele é acessível a nós apenas através da oração, mas a oração não pode ser percorrida com um itinerário de elevação por uma alma triste, os padres da igreja definiam a oração como a elevação da alma a Deus, o que que é uma alma triste? uma alma triste é uma alma deprimida, é uma alma que está caída, que está vertida para baixo, se a elevação da alma a Deus é o que caracteriza a oração, nós não podemos nos alegrar adequadamente em Deus, ou melhor, nós não podemos rezar adequadamente se antes a nossa alma não está visitada por uma espécie de ato de alegria, é por isso que esse domingo é chamado de gaudete, porque nós estamos falando de uma alegria que não é a alegria carnavalesca, caracterizada em latim pela palavra letare, é o gaudium, é uma alegria espiritual, é uma alegria que ressoa na alma com uma elevação, é uma alegria moral de quem escolhe alegrar-se, ser de sempre alegres, se for de sempre alegres, não com uma alegria carnal, mas uma alegria divina, rezar e se cessar, o resultado disso será a oração, oração ininterrupta, os padres da igreja se preocuparam muito com isso, há toda uma tradição, por exemplo, oriental ligada a oração de Jesus, aos padres do deserto, que permaneciam o dia inteiro repetindo a cláusula, Jesus filho de Davi, tem de piedade de mim que sou pecador, Jesus filho de Deus, tem de piedade de mim que sou pecador, isso migrou para o ocidente através da oração do Santo Rosário, que no fundo tem a mesma estrutura, mas que esconde em seu âmago essa marcha de ascensão, que começa pela alegria, estáis sempre alegres, orais sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, a vosso respeito em Jesus Cristo, dai graças, a palavra tem a ver com eucaristia, no sentido bem sacrifical do termo, é quando eu agradeço pelas coisas boas e más, pelos sucessos e insucessos, pelos fortúnios e pelos infortúnios, pelos logros e pelos malogros, é quando eu agradeço porque eu sei que tudo é graça, tudo é dom, eu sei passar pela cruz, por isso diz ele não apagueis o espírito porque quando nós não temos uma alma povoada de ação de graças em toda circunstância o que acontece é que nós desprezamos nós apagamos o espírito parece que tudo não passa de uma realidade tão somente material mas quando nós olhamos sobrenaturalmente nós ao invés de apagarmos o espírito nós acendemos o espírito não desprezeis as profecias mas examinai tudo e guardai o que for bom afastai-vos de toda espécie de maldade queridos irmãos estamos na reta final do tempo do advento por isso todos nós precisamos de fato centrar-nos em Cristo para mergulharmos mais e mais nesta vida alegre e agradecida da oração iluminada que não despreza a voz de Deus que o escuta peçamos ao Senhor que esse espírito sobrenatural cresça em nossos corações de dia para dia até que o Senhor venha e assim nós veremos a força do que é simplesmente permitir permitir que ele cresça dia após dia que ele apareça que ele seja enquanto nós nos recolhemos em nossa insignificância própria em nosso aniquilamento em nosso nada creio em Deus creio em Deus ame 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 em nosso Obrigado.